A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Toda fé que depositamos em Deus é devolvida por Ele em força e coragem. Às vezes, as adversidades parecem grandes demais pra gente suportar. Mas abrimos nosso coração, oramos ao Pai, a quem tudo é possível e logo já começamos a sentir Ele dentro de nós. E começamos a sentir em nós mesmos a determinação que precisávamos, aquela força que a gente precisava. Deus abre novos caminhos, nos dá sabedoria e guia nossos passos na direção certa, sempre. O importante é confiar nele, nunca, nunca desistir. Sempre quais forem as contrariedades que surgirem, não desista, siga em frente. A esperança nunca pode morrer, porque sem ela tudo fracassa. Por isso, erga a cabeça. Erga a cabeça, agradeça tudo que de bom já teve aí na sua vida e acredite que o melhor ainda está por vir. Não desista agora. Abrace a positividade e veja além dos obstáculos que tem aí na sua frente. Você está olhando muito para o chão. Você tem que ter visão de águia. Olha para cima. Voos altos. Olhe para esse obstáculo e ultrapasse. Abrace a positividade. Sabe por quê? O amanhã será perfeito. E o seu futuro será feliz. Não desista. E aí E aí E aí E aí Obrigado.